Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês puderam ver pelo título, hoje a gente vai fazer um mural de metas. Esse aí que vocês estão vendo foi o mural que eu ensinei a fazer no ano passado, eu vou usar a mesma placa de MDF pra fazer um mural desse ano, então eu espero que vocês gostem, se inspirem e deixem muito like nesse vídeo, tá bom? A primeira coisa que eu fiz foi tirar esse contact que tinha nessa placa de MDF. Então depois de tirar o contact, eu coloquei um novo contact, na verdade esse papel aqui eles chamam de vinil também, é um papel preto fosco. Colocar o contact na placa de MDF é bem fácil, é só você ir passando uma régua assim junto pra fixar bem, ou um pano úmido também dá certo. Mas pode acontecer de ficar algumas bolhas, nesse caso aqui ficaram várias. E aí pra resolver esse problema você pode usar uma agulha e fazer pequenos furinhos nessas bolhas. Então conforme você vai passando a mão em cima, elas vão esvaziando, digamos assim, e o contact cola melhor na placa, tá? Pra colar bem no verso da placa, é legal você cortar os cantinhos do papel contact também. Corta na medida bem certinho e depois você cola na parte de trás da placa. Depois de fazer essa etapa, a gente vai começar a fazer o lettering, você pode usar qualquer frase que você quiser. Eu tô usando uma frase que vem de um versículo que eu gosto muito e sempre me deixa muito motivada, inspirada e confiante. Então eu decidi colocar essa frase ali no meu mural. E aliás, já tem vídeo aqui no canal ensinando todo o passo a passo de criação de lettering. Então se você ainda não assistiu aquele vídeo e você quer dicas pra conseguir escrever qualquer frase no seu mural de metas, depois corre lá e assiste esses vídeos, que são dois vídeos mostrando todo o passo a passo. Vai estar linkado aqui no card pra vocês, tá? E depois de criar a frase, a próxima etapa foi transferir a frase pro mural. Eu fiz essa etapa primeiro a lápis, pra ter certeza de que tava tudo certinho. Mas se você tiver confiança, você pode fazer direto com a caneta. Nesse caso aqui, a gente vai usar giz líquido. Até porque depois, quando eu quiser mudar a frase, eu não vou precisar tirar o contact. É só apagar com pano úmido, porque esse tipo de caneta aqui sai com água. Então foi por isso que eu decidi usar, pra ser mais prático de recriar esse mural, caso eu ache que seja necessário. E ao contrário do que eu fiz no ano passado, dessa vez eu quis fazer uma coisa bem mais colorida. Então eu usei o giz líquido rosa, o roxo e o branco. O rosa e o roxo são da New Pain e o branco é da Jocar Office. E são bem bons, é uma dica legal. Você só tem que ter mais cuidado, porque eles saem com facilidade do mural. Então se você passar a mão assim, esfregar, por exemplo, pode sair, borrar. Se você passar um pano ou alguém, sei lá, molhar, cair água ali em cima, vai também escorrer e estragar. Então você tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas você tem essa vantagem de poder mudar e escrever outra coisa sempre que você quiser. Todo detalhamento das letras eu já ensinei pra vocês naquele vídeo lá do canal. Então vai ajudar vocês a entenderem melhor como fazer esse acabamento nas letras. Já adianto pra vocês que o giz líquido é um pouquinho mais difícil a gente fazer esse tipo de acabamento. Não fica com o resultado perfeito, como se a gente usar a Posca, por exemplo, que é uma caneta fixa, né? Que não sai com tanta facilidade. Mas dá pra fazer muita coisa legal e eu adorei o efeito que ficou. Depois vocês vão ver que eu errei também uma parte ali com o giz líquido e consertei depois com um pano úmido. Então é super tranquilo e bem legal usar esse tipo de material. E depois pra decorar o mural eu usei elementos muito simples, conhecidos como bolinhas. Uma coisa tão fácil, gente, que fica com um efeito muito bonitinho. Então eu peguei o giz líquido branco e fui fazendo ali várias bolinhas, primeiro em volta do lettering, depois usando as outras canetas da mesma cor, eu fui fazendo em toda a margem do meu mural de metas. E basicamente é isso, gente. Depois é só esperar secar, então colocar aqui quais são as suas metas pro ano seguinte. Você pode escrever em um papelzinho e colar aqui, ou quem sabe escrever até com o giz líquido mesmo, depois você pode apagar. Se você quiser fazer como eu fiz, você pode colocar imagens que representem as suas metas. Não precisa estar explícito ali, escrito o que você quer alcançar. Pode ser uma imagem que represente aquela sua meta, que só de olhar você vai se lembrar. Então foi isso que eu fiz e é uma dica também, porque é uma coisa só sua, ninguém entende muito bem o que tá colado ali. Então eu acho que fica bem legal assim usar imagens. Mas claro, solta a sua imaginação e faz como você preferir. E é isso, gente. Tá pronto o nosso mural de metas. Quero que vocês me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Dessa vez, entre todos esses vídeos desse mês, eu fiquei mais escondidinha aqui. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, quem ainda não me segue, eu vou estar esperando vocês, tá bom? E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye! E aí Tchau, tchau.